Gilberto Carmona tinha 31 anos, já tinha concluído o mestrado de 2016 a 2018 e se dedicava ao doutorado na UTF-PR em Pato Branco. Ele contraiu Covid-19, foi atendido na UPA em Pato Branco e só conseguiu vaga na UTI em Palmas, mas dois dias depois do internamento, morreu no dia 19 de dezembro do ano passado. O diretor Edemir Citatin começou uma verdadeira maratona burocrática. Conseguiu na justiça o direito de deixar o corpo no IML, onde ficou por cerca de 30 dias, até sair a licença para a cremação, única forma de enviar os restos mortais para a família. Depois de cremado, as cinzas permaneceram na funerária em Pato Branco até o desenrolar burocrático, desde a morte até agora, quase quatro meses. O custo do transporte é responsabilidade do governo mexicano. A UTF-PR pagou todas as despesas funerárias, que deu aproximadamente R$ 8 mil. Quando a gente foi remeter os restos para o México, a nossa procuradoria jurídica se pronunciou dizendo que isso era uma atribuição do consulado mexicano. Então, a partir daí, nós entramos em contato com o consulado mexicano, mas as tratativas com eles não foram, assim, fáceis, porque também eles estavam meio perdidos, na verdade, com essa situação mundial. E, inclusive, a pessoa que dialogava no México com a consulesa aqui no Brasil faleceu de Covid. Então, no meio do trâmite, alguém que era o responsável lá no México, no Ministério do Exterior do México, acabou falecendo. Então, parou-se por 15 dias toda a tratativa e aí começou do zero de novo. Então, de fato, demorou. Enquanto isso, a gente se comunicava com a família, informava a irmã, a própria consulesa tinha comunicação com a família. E, felizmente, agora se conseguiu o recurso, que se contratou uma empresa, aliás, tem uma empresa em Guarulhos especializada em transporte de esquife, que é restos mortais de corpo ou de cinza. A gente não sabe exatamente, eu não sei dizer se essa empresa foi criada agora, por conta da Covid, ou se ela já existia, mas ela só é especializada para essa finalidade. Como o diretor, Idemir acompanhou de perto todo o trâmite, desde a liberação do corpo no hospital em Palmas, cremação e o envio das cinzas. Então, hoje, dia 9, às 9 da manhã, eu deixei os restos mortais, as cinzas dele no aeroporto Chapecó, e dali ele seguia, através de voo para São Paulo e São Paulo para a cidade do México, para a família dele. Infelizmente, devolver para a família os restos mortais de alguém não é uma coisa que a gente gostaria, porque a família, inclusive, depositava muita expectativa, uma família de pequenos agricultores no interior do México, e tinha uma expectativa enorme, pelo desempenho acadêmico do Gilberto. E ele vinha fazendo um trabalho muito importante aqui conosco. Mas, infelizmente, são os fatos da vida, as circunstâncias da Covid, que todos sabem, todos praticamente já passaram e estão passando por isso, na família ou no círculo de amigos, e o que faz a gente sempre ter atenção e redobar os cuidados para evitar a contagem dessa doença.